Música Na quarta-feira, Ijuí, na região noroeste do estado, fez de modo semipresencial a sua conferência municipal de assistência social. Estas conferências estarão acontecendo nos municípios gaúchos até o fim de agosto. O tema em debate é a assistência social, direito do povo e dever do estado com financiamento público para enfrentar as desigualdades e garantir a proteção social. As conferências municipais de assistência social servem para conferir todo o processo de desenvolvimento das ações na política de assistência social, em âmbito municipal, em âmbito estadual e em âmbito federal. Esse momento em que a gente vivencia algo assim bem atípico, onde muitas pessoas perderam o emprego, perderam o seu trabalho, muitas famílias que não usavam a política pública de assistência social e, neste momento, estão se reportando a esta política porque precisam desse acolhimento, de uma alimentação, uma oportunidade de reinserção no mercado de trabalho. Então, as conferências vêm com esse olhar, vêm com essa perspectiva de trabalhar a questão da emancipação, a questão da equidade, a questão da desigualdade social, para que a gente possa promover realmente a cidadania para os usuários da política de assistência social. As propostas discutidas durante as conferências municipais de assistência social estarão sendo analisadas no fim de outubro, durante a 14ª Conferência Estadual de Assistência Social. Inaugurada em Colorado, a agroindústria PECA da Estância é a primeira a processar nozes no município e na região do Alto Jacuí. Construída na localidade Vista Alegre, onde trabalham três pessoas da família, a agroindústria tem capacidade para produzir mais de 1.500 quilos de nozes descascados ao ano. Eu moro em uma empresa de cidade vizinha e o que me deu um estalo para começar então com as nozes? Nós tínhamos três pés aqui na propriedade e daí sempre as mulheres vinha no final do ano comprar para fazer bolo, doce, sabe? Então aquilo daí eu estava nessa empresa e aí o pessoal comentando assim, ah, uma coisa que a gente compra no mercado que é caro, a gente poderia comprar assim, digamos, o pé e plantar e com pouco tempo ela começa a produzir. Então foi as nozes. Daí aquilo lá eu vi, me deu um estalo e daí eu comecei então a pesquisar sobre a cultura. Ah, de repente eu poderia implementar então na pequena propriedade, porque tipo, a gente não tem muitos secretários inteiros, né? Então essa seria uma pequena propriedade, o que poderia agregar mais valor. Então a gente chegou nas nozes, então essa máquina aqui a gente usa para descascar as nozes, fazer o beneficiamento delas. Você coloca as nozes aqui, aí tem um motor aqui que fica processando elas e daí acaba descendo por aqui. Ah, temos um motor aqui que acaba separando um pouco a casca das nozes inteiras mesmo. E aí aqui fica o recipiente das cascas e aqui então as nozes. Depois que as nozes vêm e a descascar das nozes, a gente larga elas aqui. Tem duas pessoas que ficam então limpando elas, tirando a casca e um pouquinho da sujeirinha que fica nelas. Aí depois disso a gente já passa aqui para mais outras duas pessoas que ficam fazendo esse processo então de classificação. E aí depois passa para essa máquina aqui para fazer a desidratação dela, digamos, secar mais a nozes, né? A temperatura que a gente deixa assim é entre 3.8% a 4.2% de umidade, que é uma temperatura ideal assim para ela ter uma vida longa melhor, né? Tipo, até para ela conservar melhor. Depois disso a gente passa, digamos, para os botes assim, vamos guardando ela até fazer o procedimento de embalagem ela a vácuo. E depois daí então já passamos para a parte aqui de cima que a gente faz a parte da rotulação dela. Também tem um equipamento para a gente medir a umidade, que é o Minigar, que a gente utiliza para fazer a medição então. Logo que a descascar, a gente dá uma olhadinha como é que está essa questão da umidade dela. E depois a gente então coloca na máquina e vai testando. Quando chega nessa temperatura de 3.8% e 4.2%, a gente então acaba desligando ela e deixa esfriar um tempinho e embala daí a vácuo dela. A Algueira Pecã então é uma planta que é originária onde hoje, nos países México e Estados Unidos, né? É considerado do grupo dos frutos secos, né? Como amêndoas e castanhas, né? É uma fruta que é muito rica em alguns minerais como cálcio, potássio, selênio e zinco, né? E tem uma capacidade muito grande antioxidante. Então por isso é considerado muito saudável para o seu consumo. A planta em si, como ela é uma planta de característica temperada, então chega no período do inverno, ela perde as folhas, né? Então ela entra em dormência e acaba perdendo as folhas. E aí no período primaveril, então, ela retorna do período de dormência e aí começa a emissão de folhas e também o seu florescimento para a produção no próximo ano. No nosso pomaro a gente tem a Barton, Farley, Desirheible e Jackson. É as quatro variedades que a gente trabalha. A Barton é a variedade mais implementada porque é menos suscetível a doenças, então a gente usa mais ela para polinização. Uma das características que ela necessita são solos profundos e bem drenados, que é uma característica que a gente tem aqui no município, né? Nós estamos sob um latossolo bastante profundo, então ela se adaptou bem ao nosso município, inclusive estamos dentro do zoneamento agroclimático para a cultura. Em relação a solo e correção, todo pomar ao ser implantado precisa partir inicialmente para uma análise e a partir daí se faz a recomendação de adubação e calagem para que a planta tenha condições adequadas de desenvolvimento radicular e consequentemente de parte aérea. A irrigação, começamos o ano passado a implementar em todo o pomar, dos quatro hectares a gente tem em todas as plantas, é por gotejamento. Aqui está o gotejador dela, são gotejadores para dois litros por hora de água, então a gente tem em todo o pomar implementado a irrigação. E é um fator muito importante para a produção, quanto maior o calibre da planta, que é onde ela busca os nutrientes da terra, né? Quanto maior for o calibre, maior vai ser a produção. A importância está na questão da sucessão dessas propriedades. É uma alternativa também para o jovem ficar no campo, para o agricultor mesmo ficar no campo e fazer o desenvolvimento, sendo ele o proprietário, sendo ele o condutor do negócio que ele está fazendo. O arroz é um dos principais alimentos consumidos pelas pessoas, mas o grão também pode servir como alternativa para a dieta de animais. Confira o trabalho da Embrapa sobre esse assunto. O arroz é um dos principais alimentos consumidos pelas pessoas, mas o grão também pode servir como alternativa para a dieta de animais. O farelo e o grão quebrado do arroz já são utilizados para a nutrição do gado, mas em 2010, com a elevação do preço do milho e o excesso de arroz estocado, a Embrapa iniciou estudos sobre o uso do arroz descascado para alimentação de bovinos, ovinos, suínos e aves. Uma demanda que nos chegou pela Federa Arroz era sobre o uso dos alternativos do arroz. Se o arroz poderia ser usado na alimentação animal, de tal forma que aliviasse, diminuísse um pouco esses estoques e reequilibrasse a questão do preço. Nós começamos a estudar o uso do arroz em substituição ao milho na dieta de várias espécies animais. Aqui na Embrapa Clima Temperado, a gente trabalhou com gado de leite, mas acompanhou produtores que usaram arroz com gado de corte. Colegas aqui do Programa de Pós-Graduação em Isotecnia da UFEL, eles também montaram um experimento utilizando o grão de arroz na suplementação, no confinamento de cordeiros com ovinos e na dieta de aves de postura e aves de corte. Os experimentos foram desenvolvidos com base em análises estatísticas para avaliar os níveis de substituição do milho para o arroz. A partir da troca dos grãos, também foi observado o desempenho nutricional. Então as dietas eram montadas assim, com farelo de soja, farelo de trigo, vitaminas, minerais, aditivos e o componente energético. Então esse componente energético nas dietas era 100% nível, 67% nível, 33% nível ou 0 nível. E à medida que diminuiu o milho, aumentava o arroz. Então esse tipo de delineamento estatístico nos trabalhos, ele permite, com equações, fazer inferência de qual é o nível ótimo de substituição de um alimento por outro. E no caso desses resultados, o nível ótimo foi até 100%. Não houve uma perda de desempenho na medida que foi se retirando o nível da dieta e aumentando a inclusão de arroz. Daí é que se concluiu que se pode fazer até 100% de substituição sem prejuízo nenhum ao desempenho animal. Antes de qualquer tipo de substituição, o produtor precisa avaliar o preço do milho e do arroz. Observar qual grão será mais econômico a partir da oferta e demanda de mercado. Também é necessário saber o custo do arroz descascado antes de realizar a implementação na dieta dos animais. Se o produtor quiser hoje utilizar o arroz na alimentação dos seus animais, a conta é muito simples. É substituir um para um. Se ele tira um quilo de milho da dieta, coloca um quilo de arroz. Basta só ele fazer a conta do que é mais interessante para ele. Ele pode substituir o milho sem problema nenhum para a grande maioria das espécies animais. A única ressalva seria, em relação a aves, a necessidade da inclusão de pigmento na dieta, principalmente o que diz respeito à coloração da gema dos ovos, e para frangos de corte em relação à coloração da carcaça, da gordura, que tem algum aspecto visual que é importante na cor do frango. Fora isso, a substituição que o nível energético do arroz é um pouquinho superior até ao nível, e o nível de proteína é semelhante. De acordo com o pesquisador, o uso do arroz com casca não é recomendado, principalmente para suínos e aves. A casca contém baixo valor nutricional e interfere na digestão dos animais. Entre em contato com a Embrapa ou acesse os links na descrição deste vídeo para saber mais sobre a utilização do arroz na alimentação animal. No próximo bloco, como preparar um xarope feito com guaco e pulmonária, ideal para enfrentar o frio do inverno gaúcho, e uma receita de massa com sálvia. Nós já voltamos. Música 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 Música